Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês várias configurações que vocês podem estar fazendo no computador de vocês para poder diminuir o lag e o tamanho do ping. Se por acaso o seu game está muito lento, se está travando, fica nesse vídeo que eu te mostro várias configurações e mais um programa especial no final que te ajuda a otimizar isso e diminuir consideravelmente a quantidade de lag e de ping da sua máquina. E se você é novo no canal, já te peço, clica no botão de inscrever, se já habilita o sininho das notificações já deixe uma curtida, isso ajuda bastante na divulgação dos vídeos aqui do canal para poder estar trazendo sempre bons vídeos para vocês todas as semanas. Meu nome é Davi Carvalho e esse é o Micro Help, o canal que ajuda você na área de TI. Então pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês algumas configurações para a gente poder estar aumentando a velocidade da nossa internet, tá? tanto da placa de rede cabeada quanto de Wi-Fi. O primeiro procedimento que a gente precisa fazer antes de começar e fazer qualquer coisa é criar nosso ponto de restauração. Então a gente vai clicar aqui em Windows R, a gente vai querer escrever Ctrl, aqui em Ctrl a gente vai em Sistema, agora a gente vai clicar aqui em Proteção de Sistema e aqui é a nossa parte para poder criar o ponto de restauração. Vamos clicar em Criar e vamos colocar, por exemplo, a data de hoje. Você pode colocar qualquer nome, tá? Antes que você consiga identificar depois. Vamos clicar em Criar. Prontinho, tá feito. Qualquer problema, caso a gente tenha algum problema e as configurações não saiam legais no seu computador, você vai fazer o mesmo procedimento, vai aqui em Restauração de Sistema, vamos clicar em Avançar e você vai selecionar o ponto de restauração que você criou. Então, pessoal, antes da gente começar qualquer tipo de configuração, a gente precisa rodar alguns comandos aqui no Windows. Para isso, aqui na barra de search a gente vai colocar CMD, vamos clicar com o botão direito e executar como administrador. Agora o primeiro comando vai ser ipconfig.flush.dns, para ele poder limpar o DNS de vocês. o segundo comando vai ser o netshuinsocresetcatalog. A gente vai dar Enter. Logo em seguida ele pede para a gente reiniciar o computador, mas a gente ainda não vai fazer isso porque tem um próximo comando. O próximo comando é bem parecido, o netshintipreset.log. A gente também vai estar dando Enter. E aqui ele também pede para reiniciar nosso computador. Agora vamos fazer o reinício do computador e logo após isso a gente vai começar com as configurações. Agora a nossa primeira configuração vai ser alterar o DNS da nossa placa de rede, tá? Aí você precisa ver se você tem placa de rede cabeada ou Wi-Fi na sua casa. Vamos digitar o Windows R, vamos escrever CTRL. Aqui em Central de Rede Compartilhamento, a gente vai aqui alterar as configurações do adaptador e aqui vai aparecer Ethernet para cabo de rede, Wi-Fi para placa de Wi-Fi, tá? Você pode fazer isso nos dois ou só no que você estiver usando, tá? No nosso caso aqui, a rede é cabeada. Vamos clicar com o botão direito, vamos em Propriedades. Aqui em Propriedades, a gente vai desmarcar essa opção do IPv6. E aqui em IPv4, a gente vai dar dois cliques. Aqui embaixo vai estar tudo no automático. A gente vai selecionar e vamos colocar o seguinte DNS. 8.8.8.8. 8.8.4.4. Esse daqui é o DNS do Google, os dois servidores do Google. Eu vou estar colocando aqui na tela a imagem de outros servidores e você pode fazer testes, né? Se o do Google, de repente, não estiver muito bom, você pode testar os outros dois que eu estou colocando como exemplo também. Vamos apertar o OK, OK, prontinho. Finalizou essa configuração. Agora a nossa outra configuração, a gente vai alterar o modo de energia da placa de rede. Para isso, vamos digitar a mesma coisa. Windows R, Ctrl, a gente vai aqui em Sistema. Agora a gente vai clicar aqui em Configurações Avançadas de Sistema. Vai aparecer essa tela. Na aba hardware, a gente vai clicar em Gerenciador de Dispositivos. A gente vai clicar na setinha do lado dos adaptadores de rede. E como vocês podem ver, eu tenho minha placa de rede de cabeada e Wi-Fi. Vamos dar dois cliques. Aqui em Gerenciamento de Energia, a gente vai desmarcar. E aqui em Detalhes... Avançado. Aqui em Avançado, nessa parte daqui, Link Speed Full Duplex. Aqui geralmente vai estar Autonegociação. As velocidades de internet hoje em dia, geralmente, estão ultrapassando os 100 MB. Então, é bom a gente deixar marcado essa opção aqui. 1000 MB Full Duplex. Que aí a gente realmente garante que a gente vai estar usando a velocidade máxima de conexão. Vamos dar OK. E vamos repetir o procedimento para a placa de rede e Wi-Fi também. Vamos dar dois cliques. Gerenciamento de Energia. Vamos estar desmarcando. Vamos dar OK. Agora uma outra configuração. O nome de Gerenciador de Energia. Mesma coisa. Windows R, Ctrl. Se por acaso, se eu tiver diferente e tiver como categoria, é só você mudar aqui. Ícones grandes, tá? A gente vai aqui em Opções de Energia. Aqui em Opções de Energia, a gente vai alterar configurações do plano. Alterar configurações de energia avançada. E aqui nessa parte de configurações de energia avançada. Aqui em Configurações de adaptadores sem fio. Modo de Economia de Energia. A gente tem que deixar a opção Desempenho Máximo aqui, tá bom? Só deixar Desempenho Máximo. Dar OK. E aí pode fechar a janela. E uma outra configuração que a gente pode estar fazendo. A gente vai estar clicando aqui no ícone do Windows. A gente vai em Configurações. Em Configurações a gente vai em Windows Update. No Windows Update a gente vai em Opções Avançadas. E aqui em Opções Avançadas a gente vai clicar nessa opção Otimização de Entrega. Pode ser que no computador de vocês essa opção aqui, ó. Permitir download de outros computadores esteja ativado. O que significa? Significa que a Microsoft está usando a sua conexão. Para poder ajudar outras pessoas. Para poder realizar a atualização do Windows delas. Então se por acaso essa opção estiver marcada aqui. Você pode desmarcar, tá? Sem problema nenhum. E aí é só você clicar no X para fechar. Então como é necessário também que o desempenho do nosso computador esteja correto. Para poder melhorar o desempenho nos jogos. A gente vai estar baixando uma outra ferramenta. Para poder estar desabilitando os serviços que não são necessários no Windows. A gente vai dar dois cliques aqui. E vamos escrever a opção Shoot. O&O. Vai ser essa primeira opção aqui. Tá? Shootup 10++. A gente vai clicar aqui em Download. Esperar ele terminar. Assim que ele terminar vamos dar dois cliques. Clicar em Sim. E agora que ele apareceu. A única coisa que vocês vão fazer é aqui em Action. E essa primeira opção aqui verdinha. Apply Only Recommended Settings. Ele pede para criar um ponto de restauração. Eu sempre aconselho vocês a fazerem um ponto de restauração. Caso dê algum problema vocês podem voltar atrás. Ele vai criar o ponto de restauração agora. E agora que ele criou o ponto de restauração. A gente vai repetir o mesmo procedimento. No meu caso aqui a máquina já está já habilitada. Eu já tinha feito esse procedimento antes. O de vocês deve marcar bastante opções aqui verdes. A gente vai clicar em Fechar. E a gente vai dar uma reiniciada na máquina. E agora eu deixei para o final. Tem um programinha muito bom chamado TCP Optimizer. Eu vou estar colocando o link na descrição para vocês. Tá bom? A gente vai cair na página deles aqui. E basta a gente clicar aqui para poder estar baixando a última versão. Ela funciona com todas as versões do Windows. O que esse programa faz? Ele é um gerenciador de otimização. Lembra que lá no início do vídeo a gente já criou um ponto de restauração. Então a gente primeiro vai fazer a instalação do programa. Pessoal, só uma pequena correção. Assim que baixar, a gente não vai dar dois cliques nele aqui não. Porque ele precisa ser executado como administrador. Então a gente vai clicar aqui na setinha. Mostrar na pasta. E agora a gente vai clicar com o botão direito. E executar como administrador. Se a gente não fizer isso, todas as configurações não vão poder ser aplicadas no computador. Na realidade, ele faz só essas configurações iniciais aqui. E antes da gente fazer qualquer configuração nesse programa, para vocês não terem problema. A gente também vai estar gerando um arquivo de backup do próprio sistema. A gente vai aqui em File, Backup. E aí eu vou colocar até na área de trabalho para poder ficar mais fácil. Eu posso colocar qualquer nome. Vou estar colocando a data de hoje. E a gente vai estar clicando em Salvar. Ele vai gerar esse arquivo. Se por acaso, você fazer uma configuração com Optimizer e achar que o seu computador ficou ruim. Você vai vir aqui em File. E vai em Restorage, Packup. E aí você vai procurar onde está o arquivo. Onde você salvou. No nosso caso aqui, eu salvei na área de trabalho. Você manda abrir. Ele vai restaurar exatamente para o seu computador do jeito que estava. Então não fica preocupado. Se acontecer qualquer problema mexendo nesse programa. É só você lembrar de voltar para fazer o backup dele. A primeira configuração que a gente vai fazer. Vai ser selecionar qual a velocidade na nossa internet. Vocês precisam dar uma olhada na fatura que vem na operadora de vocês. Mas hoje em dia, na grande maioria dos lugares. Ou a pessoa vai ter 50. Ou acima de 100 MB. No caso, seria essa última opção. Vamos supor que você tenha 200, 400 MB. Você vai deixar aqui nessa última opção. Eu preciso que vocês olhem a fatura de vocês. Para poder estar averigando qual a velocidade contratada. A próxima opção aqui. Ele está pedindo para a gente selecionar qual adaptador de rede. O nosso aqui, nesse caso, tem a rede cabeada. E aqui embaixo eu tenho o adaptador de rede Wi-Fi. Para qual deles que vai ser a conexão. Aí você decide na sua máquina. E você vê qual que você está usando. Se é cabeada ou se é Wi-Fi. No meu caso aqui é cabeada. Então eu vou deixar selecionada essa opção. Provavelmente o nome daqui da placa de rede no seu computador. Vai ser diferente. Porque existem várias placas de diversos modelos. Se caso você tenha dúvida sobre isso. Você vai digitar o Windows R. Vai escrever Ctrl. E aí aqui em Central de Rede e Compartilhamento. A gente vai clicar em Alterar as Configurações de Adaptador. E aqui embaixo eu vou mostrar exatamente o nome da sua placa. Aqui no caso minha placa de rede. Aqui no caso minha placa de Wi-Fi. Em seguida você vai marcar a opção Custom. Aqui embaixo para a gente poder estar editando cada configuração independente. Então vamos lá. A primeira opção vai deixar como normal mesmo. A segunda opção vai estar como Disable. A segunda opção vai estar como CTCP. A próxima opção vai estar como Enable. O R-Segment também vai estar como Enable. O TTL a gente vai estar colocando 64. Essa outra opção como Disable. Essa outra com Disable também. Essa daqui já está com Disable também. E essa última com Disable. Então agora nessa segunda aba, Advanced Settings. A gente vai estar também trocando algumas configurações. Nesse primeiro campo a gente vai estar colocando 20. Nesse segundo também 20. Aqui embaixo no Local Priority a gente vai colocar 4. Aqui a gente vai colocar 5. Aqui a gente vai colocar 6. E aqui a gente vai estar colocando 7. Agora nessa parte aqui no canto direito a gente vai estar colocando 0. Aqui a gente vai estar colocando, deixando em branco mesmo. Aqui embaixo a gente vai colocar Disable. Essa última opção. Logo depois a gente vai estar colocando Gaming 0. E essas opções aqui agora é para quem é gamer. Então se você quer diminuir o lag dos seus jogos. Aí realmente é importante você colocar essas opções aqui. Essa primeira opção Disable igual a 1. A segunda opção Enable igual a 1. A terceira Disable igual a 0. Agora em Default a gente deixa aqui com 0 mesmo. Aqui embaixo a gente vai colocar Optimize 3. E aqui embaixo a gente vai colocar a seguinte numeração. 65, 5, 3, 4 aqui. E aqui embaixo a gente vai estar colocando 30. Terminada essa configuração a gente vai dar um Apply. Vamos dar um OK. E a gente vai estar marcando esse campo aqui de Backup. Para ele poder estar fazendo o Backup das configurações. Eu sei que eu falei para vocês antes. Se vocês não fizeram Backup antes é melhor fazer agora. Porque caso alguma coisa dê errado vocês conseguem voltar atrás. Vamos dar OK. Prontinho. As configurações já foram otimizadas e aplicadas ao computador. E agora ele manda a gente reiniciar. E basta vocês reiniciarem o computador. E aí pessoal. O que vocês acharam das configurações? Uma coisa bem tranquila né. Eu sei que são muitas opções. Mas eu tenho certeza que se você fizer tudo certinho. Com certeza a quantidade de lag de ping vai dar uma boa diminuída no seu computador. E consequentemente no seu jogo. E mais uma vez eu já te peço se esse vídeo foi útil. Se esse vídeo te ajudou. Se realmente você trouxe performance para o seu computador. Não custa nada. Dá uma clicada no botão de inscrever. Se já habilita o sininho das notificações. Aproveita e dá uma curtida aqui. Também te peço para você estar colocando aqui nos comentários as suas dúvidas. Eu vou estar tentando responder vocês na medida do possível. Valeu pessoal. Estou indo nessa. E até a próxima. E se além de você deixar o seu game mais rápido. Você também quiser deixar o seu navegador Chrome muito mais rápido. Dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz aqui. Que eu te mostro várias dicas de como melhorar o desempenho do Chrome no computador. Deixando ele muito mais rápido para você usar. Deixando ele muito mais rápido para você ir 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 para você.